Já pensou em ter sua logomarca estampada nos seus produtos? Que luxo! Aposto que você já viu por aí doces, bolos e chocolates personalizados com uma medalha de chocolate e se perguntou como fazer essas plaquinhas. Bom, existem algumas maneiras de fazer essa medalha. Uma delas é usar uma forma de chocolate personalizada que custa por volta de R$ 230. Eu não sei você, mas eu acho esse valor muito alto, principalmente para quem está começando, né? Então hoje eu resolvi te mostrar como eu fazia as minhas plaquinhas personalizadas com um custo baixíssimo. Sério, gente, é muito baixo mesmo e você vai se surpreender. E olha, o resultado é lindo. Não deixa nada a dever as plaquinhas de chocolate. Os meus bolos de pasta americana eram sempre entregues para o cliente com esse selinho personalizado, que eu acho um charme. As plaquinhas que eu vou te ensinar hoje podem ser aplicadas nos bolos, nos doces, nos seus chocolates. Enfim, no produto que você desejar. Se você quiser aprender tudo, todos os segredos para fazer essas plaquinhas perfeitas e do seu jeitinho, vem comigo. Eu vou te ensinar os segredos de como produzi-las, de como tingir, como deixá-las bem firmes e também como impermeabilizar essas plaquinhas para elas não ficarem moles quando você for aplicar nos seus doces. No final do vídeo eu vou te falar também sobre a conservação e a validade das plaquinhas. Então fica comigo até o final. Olá, bem-vindo à nossa cozinha. Eu sou Annelise Martins e você está aqui no canal que te ensina a fazer doces e faturar com confeitaria, trabalhando de dentro da sua casa. E nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer plaquinhas para você personalizar os seus doces com a sua marca. Já pensou assinar os seus doces? Essa é uma maneira de personalizar os seus trabalhos e torná-los únicos. Além de dar um charme ao produto, a plaquinha compõe também a estética dele. Para fazer essa plaquinha é bem fácil. Hoje eu vou te ensinar a fazer uma plaquinha de pasta americana e ela é bem fácil de fazer, mesmo que você não tenha nenhuma intimidade com a pasta. Você pode criar uma personalização usando as suas iniciais, usando carimbos de brigadeiro, usando marcador para pasta americana ou você pode mandar fazer um carimbo personalizado com a sua logomarca para que as plaquinhas combinem com as suas embalagens e também com as suas etiquetas. Os carimbos personalizados custam super barato e são um bom investimento porque você pode também carimbar tags, carimbar embalagem de papel com eles. São muito versáteis. Sabe o que também não custa nada e é um ótimo investimento? A sua inscrição aqui no canal. Então se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Clique no sininho de notificação para ser informada dos novos vídeos. Isso não vai te custar nada, mas ajuda demais o nosso canal. Então vamos começar? Nesse tutorial eu vou usar pasta americana ou pasta para pastilhagem. Se você optar pela pasta americana, precisa comprar também um produto que se chama CMC, que é um desumidificador de pasta americana. O CMC é importante porque é ele que vai deixar a sua medalha mais durinha e mais firme. Se você optar pela pasta de pastilhagem, não precisa usar o CMC, tá? Eu vou usar também um tapetinho de silicone para abrir a pasta americana, mas se você não tiver, pode abrir a pasta em cima de um plástico grosso mesmo. Eu também vou usar um rolinho para abrir a massa, cortadores e marcadores para pasta americana, e também um carimbo personalizado com a minha logomarca. Mas como eu te falei, se você não tiver o carimbo, não tem problema, porque você mesma pode criar uma personalização usando os cortadores, e eu vou te mostrar isso hoje. Eu vou usar cortadores, uma esteca, mas se você não tiver a esteca, também pode ser um palitinho de churrasco, marcadores de letrinhas, marcadores com desenhos, e o meu carimbo personalizado para te mostrar várias opções. Você pode tingir a plaquinha da cor que quiser, usando corante soft gel ou corante em pó. Dá para tingir também com cores metalizadas super chiques, usando os pós para decoração. Hoje eu vou usar o pó dourado da Fábio, porque eu acho que dourado fica sempre mais elegante. Você concorda comigo? E inclusive, se você quiser aprender a fazer um doce maravilhoso, que ficaria lindo com uma mini plaquinha, eu coloquei aqui na tela o link de um vídeo, onde eu te ensino a fazer coxinha de morango, que é simplesmente perfeita. Os clientes piram e não tem nem discussão. É fazer, divulgar e vender. Experimenta colocar na sua produção aí e depois me conta. Hoje eu vou usar a pasta americana. E o primeiro passo é sovar bastante. Quanto mais a gente sova a pasta americana, mais maleável ela fica. Se você quiser tingir a sua pasta, o momento é esse. Pode usar corante soft gel ou corante em pó. Agora eu vou acrescentar CMC à minha pasta e sovar mais um pouquinho. É o CMC que vai fazer essa medalha secar e ficar parecida com a plaquinha de chocolate. Se você quiser a sua plaquinha mais flexível, é só não acrescentar o CMC. O terceiro passo é abrir a pasta americana. É importante usar esse tipo de rolinho para que todas as medalhas fiquem com a mesma espessura. Agora eu vou usar um cortador para fazer as medalhas. Você pode cortá-las no formato que você quiser. Medalhas cortadas, agora é hora de fazer as marcações. Primeiro eu vou marcar as letras e depois os desenhos. A primeira medalha é redonda com as bordas boleadas. Eu uso um cortador boleado de 4,5 cm, um cortador redondo de 3 cm, uma esteca e os marcadores para criar a minha personalização. Na segunda medalha, eu uso um cortador no estilo moldura e um molde de silicone de letra, porque nesse caso eu quero volume. Primeiro eu sovo a massa e preencho a forminha usando a letra que eu quiser. Enquanto a pasta seca, eu preparo a plaquinha. Agora eu desenformo a letra e uso um pincel fininho com água para colar a letra na plaquinha. E está pronta essa lindeza. A terceira medalha que eu vou fazer é usando o meu carimbo. E é bem simples também. Eu preciso só do carimbo e de um cortador que seja alguns milímetros maior que o meu carimbo. Carimbo toda a pasta e agora venho com o cortador para cortar as plaquinhas e já está pronto. Gente, é muito fácil, né? Agora eu vou pintar todas as minhas plaquinhas e esse processo é muito, muito, muito fácil. Para pintar, eu vou usar uma bombinha, solução alcoólica e o pó dourado, todos da FAB. Primeiro diluo o pó na solução alcoólica e depois eu borrifo nas plaquinhas. Aí é só deixar secar. Depois de 24 horas secando, sua plaquinha fica bem firme, bem durinha. Gente, fica muito lindo, né? Se você está gostando do vídeo, me conta nos comentários qual foi a sua plaquinha preferida e também fica até o final porque tem informação muito importante vindo por aí. A validade dessas plaquinhas depois de prontas é de mais ou menos um mês. Você pode e deve fazer várias de uma vez e armazenar em um pote fechado e aqui eu vou te contar um segredo de confeitaria. Eu guardo as minhas plaquinhas em um pote fechado com arroz dentro. O arroz absorve a umidade mais rapidamente e não deixa a sua plaquinha amolecer. Quanto mais tempo elas ficarem guardadas, mais sequinhas elas vão ficar e mais firmes também. E atenção, hein? Essas plaquinhas precisam ser guardadas em temperatura ambiente. Não pode levar pasta americana para a geladeira porque pasta americana é de açúcar. E o que é que acontece com açúcar na geladeira, minha gente? Derrete! Da mesma maneira, você não pode aplicar essa medalha diretamente em um doce muito úmido como o bolo de chantininho, por exemplo. Se você for aplicar no chantininho, precisa impermeabilizar o verso da medalha com uma camadinha de chocolate fracionado, tá? Não pode esquecer disso. Como a pasta não combina com a geladeira, é importante que você coloque essa medalha bem na hora de entregar para o cliente. Se você for usar a medalha no chocolate, não precisa se preocupar com esses detalhes. É só colocar ali uma gotinha de chocolate derretida e colar a medalha diretamente no produto mesmo. Agora me conta, o que é que você achou desse conteúdo? Gostou dessa opção para personalizar e dar uma aparência mais sofisticada aí a sua obra de arte? Me conta nos comentários em quais produtos você já vai usar as suas plaquinhas. Se você gostou desse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais e nos seus grupos de confeitaria. Não se esqueça também de deixar o seu joinha, se inscrever no nosso canal, de clicar no sininho de notificação para não perder nenhuma novidade por aqui. Um grande beijo e até mais!